Um trecho da rua Exídio Carlos Peixe em Guaramirim, no bairro Ilha da Figueira, está interditado e vai permanecer assim ao longo de toda a manhã de hoje por conta das obras de drenagem que estão sendo feitas por aqui. Essas obras são necessárias por causa de um futuro loteamento que será instalado aqui dos dois lados dessa via. E, claro, também para evitar alagamentos que acabam trazendo prejuízos para os moradores dessa região. Apenas quem reside por aqui está autorizado a passar. Os demais veículos que usam esse trecho como acesso para chegar a S-68, por exemplo, tem que utilizar aquele trecho que foi liberado ali no bairro Vila Freitas. E quem vem pela S-68 e entra por Jaraguá do Sul tem que seguir pela ponte do Parque Via Verde. Terminada essa obra, vai ser liberado até o meio-dia de hoje. Pelo menos essa é a expectativa. Porém, na sequência, nos próximos dias, outras duas obras de drenagem, porém menores, também serão executadas e novamente terá que ser interditada essa via por mais algumas vezes. É importante os motoristas ficarem atentos. Repórter Jaraguá, Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz para você.